Quem ganhar não vai perder, quem perder não vai ganhar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar! Quem perder não vai ganhar e quem ganhar não vai perder, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Uh, 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 uh! Aí! Ô, 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 ô! Ô, Kicha! Cê sempre se embola com suas palavras, você sempre erra. Tipo, você sabe quando eu batalhar com o Rafa, ele chega e te enterra. Você pode até rimar bem Às vezes você tá ligado, mano Sabe que cê é uma pamonha Cê na maldade, cê tá rimando Bem trava, passa vergonha Não tem constância, não faz isso De coração pra você é só rolê Porque toda vez que eu vi na batalha Cê só veio pra fumar e pra beber Zoada pra caralho, essa impostura Fih, eu já vou cobrando, agora já é tortura Porque com certeza o Rafa chega na batalha Vai pesando na sua mente e abala sua estrutura Só que ele vem julgar meus erros Isso é uma coisa que a Kisha não entende Eu acho que você nunca viu o ditado É errando que se aprende, é errando que se aprende Aê Sabe que agora eu vou falando Eu chego na proposta Cê pediu pra começar atacando Mas não vi nenhum ataque Você só falou uma praia de bosta Só falou bosta, foi isso que você fez Cê não me atacou, cê não fez nada demais Sabe que agora eu chego improvisando Você pode ser o Rafa, mas você não é nada demais Cê só é um branco Do caralho, você só é branco improvisado Patrícia, eu vou porém dar trabalho Cê sabe que agora você é um arrombado Barulho, 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 barulho Primeiro round É isso, rapazes Barulho, barulho, somente para quem gostou da rima do Rafael Barulho, barulho, para a Kisha Só pra confirmar Rafael Kisha Rafael, 1 a 0 Oh, 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 oh Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Os baros, as filhas, quem te insta ladrão Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Os baros, as filhas, quem te insta ladrão E vem Oh, 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 oh Tepra Sabe que agora eu chego em Ti Santo Cê parece o filho do Michael, só que cê é branco Do Michael Caio Lá da série das patrônias crianças Cê sabe que aqui tem esperança É verdade, cê é branco Só que agora eu falo aqui de verdade Cê pode até cê é branco Mas eu decido isso de lado por causa da amizade E aí tem vezes que eu vi que eu vi que eu vi que eu vi Eu vi que eu vi que eu vi que eu vi que eu vi Mas é sério Sem moda Na verdade o tempo todo isso me incomoda Cê sabe que agora aqui é sem Mãe É isso mesmo Se esqueci a rima que eu ia mandar Tô nem zana Da hora Mas aqui sou muito bom Cê quer falar o que Ô Emília do Ariston Venha pra parar E você quer tirar Se na maldade ou com rica Eu vou ter que gastar Porque você é a quicha E falou que eu sou branco Sabe que nessa pegada Agora eu me garanto Esse é o Rafael E não é nada demais Mas pra responder Você nem foi capaz E perdeu o primeiro Mas atacou bem no segundo Mas mandou uns versos bem vagabundo Ainda arrancou grito Porque nós sabe por quê Então essa fita nem vou esclarecer Vou dar shelf E pro terceiro Deixa que nós diz Pra você perder no terceiro E voltar feliz Terceiro 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 Então é pra mim matar Esse branco aqui no trap Cê fala de mim Mas cê parece o do rap Dá de puep Sabe que agora eu chego E faço free Cê não faz um free Cê é mau MC Cê é mau MC Mata o branco no trap É estiloso E usa bag Cê na maldade Você é pretinha Rima no trap Não tem swag Fria pra porra Cê tá tirando Saí daqui Cê toma uma aula Cê na maldade Enquanto o Rafa rima Cê tem aprende Que cê tá na sala Cê que aprende Que cê tá na sala Só que agora aqui Eu te mato no proceder É que ordinaridade É uma coisa difícil De se entender Só eu tenho Só eu quer fazer Sabe que agora Eu chego no improvisado Você é um arrombado E perdeu nesse versato Da porra Só você tem Parabéns Conquistou um respeito Eu acho que é aquele Ditado da vida Cada um é feio Do seu jeito Filha Você é única Mano você parece Uma nóia Que trampa na república Foda-se Isso aqui é problema meu Eu não nasci pra agradar ninguém Se você nasceu Então faz o seu É isso Sabe que agora Eu chego aqui No rap pra mostrar Você é ruim demais E ainda quer vir se pagar Não entendi Pode ir pá Faço o meu sim Cala sua boca Você manda papo torto E você faz o seu Quando você não faz o seu Você cobra o dos outros Filho É isso que acontece Só pra quem entende Isso aqui é só visão Mas de verdade Você fala uma rima Mas você que é a contradição Eu que sou a contradição Você que tá se contradizendo Nas suas palavras Você falou uns bagulho Que nem convém Sabe que eu te mato aqui No freestyle Você é chato Você é feio Não tem rima Não tem flow Eu já vim pra acabar Com você Sua derrota Você nem vai lembrar Fala que eu sou chato Essas ideias na banca Não cabem Olha aqui Você quer falar chatice Nem falo nada Quem conhece sabe Filho Tá tirando Filho é chatona Rima toda hora Mas rima ruim Não manda uma punch Só se emociona É isso rapaz Vocês ouviram as rimas Certo? Vocês ouviram as rimas Contando punchline Assim como eu conto Barulho, barulho Somente para quem gostou Da rima da Kisha Barulho, barulho Barulho, barulho Somente para quem gostou Da rima do Rafael Mais uma vez Kisha Rafael Mão direita para a Kisha É isso Mão direita para a Rafael Rafael passando para a próxima fase Barulho para a Kisha e família Rima da Kisha Rima da Kisha Rima da Kisha Rima da Kisha Rima da Kisha